Gente, estou aqui com a minha mãe, minha mãe na direção. Mãe do céu, que piadeira é essa? Minha filha, tá sem a revisão. Meu Deus do céu. Não, é por causa da ré. Gente, eu tô de cinto, porque minha mãe... Mas foi minha mãe que me ensinou a dirigir. Não foi, mãe? Foi, mais ou menos. E nós estamos indo ali, gente. Olha, mãe. Não. Não vou falar não, porque eu fico falando atrapalha, né? Não, não preocupa não. Ela é motorista, gente. Ela veio da roça de carro. Então, ela é motorista e tanto. Mãe, abre a janela. Abre a janela ou liga o ar, mãe? Liga o ar, filha. Ela tá quente demais. Tá. E a minha mãe ainda não tomou café, porque ela veio muito cedo da roça dela, gente. E eu também. Então, ela vai parar ali pra tomar café, mas eu já comi. Então, nós vamos tomar café ali. E hoje a gente tá indo fazer uma coisa muito importante. Mas tá sol aqui, viu, meu povo? Sol, sol, sol. A gente hoje tirou o dia pra fazer visita. Um dia não, um pedaço. Um pedaço do dia, né, mãe? Porque bom seria se fosse o dia todo. Ô, minha filha, eu não vou parar aqui não. Não dou conta de parar aqui nesse solo. Não, mãe. Pode parar do outro lado lá, ó. Que aí espera esse carro passar. Gente, vocês viram? Não, nessa sombra aqui não pode estacionar, não, filha. Não, filha. Tu vai reto. É cinco minutos só que tu vai lá comer. Deixa o carro ligado com ar-condicionado que não gasta, não. Eu vou ficar aqui esperando a senhora. Ah, você vai ficar? Ó, ele não entrou a primeira, mãe. Aí, ela é motorista, gente. Bem ali, mãe, é onde pode estacionar. Porque lá naquela outra sombra não pode. Ah, eu queria ir pra lá. Não, não pode ir na contramão ali. Aí, agora vai lá comer. A gente parou aqui numa padaria aqui pertinho, gente. Pode ir lá que eu fico aqui. Ah, vou deixar o carro ligado. Vai, põe ponto morto. Muito bem. Não, pode ir na calma. Gente, é incrível eu andar com a minha mãe. Porque ela é muito disposta, como vocês já viram. Olha lá ela ainda, ó. E ela é pau pra toda obra. Sabe como a gente fala que é pau pra toda obra? Então, é ela. Só porque ela esqueceu de tomar café. Porque sai cedo, correndo, né? E eu falei, mãe, vamos parar. Agora, como eu tava falando pra você... Nós estamos tão focados em nós mesmos que nós nem lembramos do nosso vizinho, do nosso próximo. E aí, eu sempre digo pra minha mãe, quando ela vem com muita reclamação. Ah, eu tô assim, tô assada. Eu digo, mãe, vamos visitar. Porque é quando a gente sai. Faça essa experiência aí na sua casa. Se você que tá reclamando, achando que a vida tá ruim, vai na casa do seu vizinho. Vai no... Não, na casa do seu vizinho, não. Vou te dar uma ideia melhor. Eu quero que você faça isso aí. Pegue, sai, vai no hospital. Chega lá no hospital. O hospital tem horário de visita. O meu aqui tem horário de visita. Chega lá e fala, não, eu vim visitar aqui. Vim ver como é que tá o povo. Vim trazer uma palavra boa. Que você vai ver que tem tanta gente pior do que a gente numa situação tão crítica. E às vezes a gente leva um sorriso. Leva uma palavra boa. Igual a gente vai, a gente canta, a gente ora. Mas se você não sabe cantar nem orar, você chega lá e fala, olha, eu tô aqui pra te dizer que vai dar tudo certo. Vai ficar... Você vai ficar bem. Isso é muito importante porque quando a gente sai, a gente vê que nós estamos na bênção. Que a nossa situação é muito melhor do que qualquer outra pessoa por aí. E hoje a gente selecionou umas casas de umas irmãs da igreja que são já de idade, que estão assim... Não estão tão saudáveis pra estar na igreja todo dia. Então a gente tá sentindo falta delas. E a gente tá indo lá levar um sorriso. Levar um sorriso mesmo, gente. A gente chega lá, conversa, canta. E aí depois a gente vai embora. E como eu disse pra vocês, a gente tem um monte de afazeres. Mas nós para tudo. Paramos tudo. Por quê? Porque fazer isso também nos acrescenta. Fazer isso também nos ajuda. Nos torna pessoas melhores. Porque a partir do momento que a gente vê a situação do nosso próximo, a gente dá valor na nossa situação. A gente dá valor na nossa saúde. A gente dá valor na nossa casa. E por aí vai. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou mostrar aqui. Eu tô perto da casa da minha irmã aqui agora. E a gente... Minha mãe não vai na casa da minha irmã e nem eu. Porque minha irmã trabalha professora. Então a gente já vai direto visitar. E só veio eu e minha mãe. Eu vim... Eu vim de carona da roça. E aí na hora de ir embora, minha mãe vai me levar. Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já clica aí no joinha e compartilha. E faça o mesmo. Deixa aí nos comentários. Se você fez... Olha o local que a gente tá. Mas a gente tá dentro da cidade. A gente tá caçando a casa ainda. É uma casinha. A gente não sabe ainda. Parece que estamos meio perdidos. Ué, mas a senhora pagou o carro. Não, é porque... Meu Deus. O carro tá com defeito. Mas não vai achar a casa agora e ainda é irmã, gente. Ô, meu pai do céu. É porque... Aqui é meio fazenda. Não sei explicar pra vocês. Aqui é fazenda. É, né, mãe? É, Juqueira. Olha aí a roça de abacaxi. Olha aí se tem uma casinha de banda. Tá olhando. Olha lá. Não é ali não, né? Não. E a gente vai largar o carro aqui na sombra. Tem perigo não, né, mãe? Tem nada. E a referência da casa, gente. Escuta. A filha dela disse, Fran, é uma casa que tá cheia de plantas. Na hora que eu vi de longe as plantas, eu gritei. Mãe, aqui. Então a mãe chegou, gente. Nós vamos deixar o carro aqui. Olha aqui, gente. Aqui é fazenda. Então é um tour aqui pela fazenda do Guaraí. Não, tá não, mãe. Aqui nem passa nem carro. Isso aqui é um pé de piqui, gente. Olha só. Ei, irmã. É nóis. Nós vem te ver. Ela mesmo, olha. Trouxe. Tá tudo aqui dentro da minha bolsa. Olha, mãe. O sol tá pelando. Olha. Olha que lindas as plantas dela. Nossa. Mãe, mas ela tem plantas, senhora. Irmã, nós quase não achamos a tua casa. Se não fosse pelas plantas, mulher. E eu escutei. Batei a burra do carro. Não repara. Olha aqui. Eu tô na casa da irmã Lucimar. Dá um oi, irmã Lucimar. Oi. Mostra as plantas dela. Irmã, eu tenho uma dessa planta bem aqui. Tu sabe o nome dela? Não sei. Essa aqui eu tenho dela. Tá a coisa mais linda. É a da Merminha. Essa aqui eu não tenho não, irmã. Que linda. Essa aqui é a jacarezinha. Nossa, perfeito. Até pimenta não pode? A pimenta a senhora tem. É, mãe. Olha, pimenta é trem bom, né, senhora? Isso aqui é uma suculenta. Olha, gente, que linda. Menina, olha a parede. Ah, mas tua parede ficou chique demais. Nossa. E aqui de tarde não pega muito sol nessas plantas, não? Ela tava do outro lado, irmã. E ela tava ficando feinha. Aí eu fiquei e botei tudo pra cá. Porque ela não pega sol de jeitinho. E aquela hortinha que tu tinha naquela outra tua casa, irmã? Tu acabou com ela? Acabou, minha filha. Porque mudou, né, irmã? É, lá não era nosso, né? É, de aluguel. É, de aluguel. Mas aquela horta, ela tava bonita também, né, irmã? Irmã, tuas plantas tá lindas. Linda. E se tu quiser me dar uma mudinha do jacarezinho, eu vou levar. Pois é. Eu tinha muita planta lá em casa. A senhora nunca mais foi lá depois que reformou, né? Não, eu fui não. Oh, irmão. Foi mais difícil. Vai lá uma hora, seapa. Tu vê tanto que lá tem planta. Precisa tirar agora, não, irmão. Pode ser depois. Linda, linda ela. É. Planta dá um destaque na casa, né? É, tipo assim, uma... Uma terapia pra gente, né? Nossa, é demais, irmã. Lá em casa eu passo o dia mexendo com planta. Perguntava no caminho de horror. Pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se muda e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas, ainda que as águas, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Gente, nós saímos agora ali da casa da irmã, da irmã Lucimar. Agora nós estamos indo em outra casa, está balançando, porque aqui é a estrada de chão. A gente está dentro da cidade, mas aqui é um setor bem afastado, sabe? Muito afastado da cidade, então é a estrada de chão, como vocês viram aí no começo. Agora a gente está descendo para o centro da cidade, que lá, a casa da irmã Terezinha, a gente vai visitar lá também. Lá levar um pouco de alegria na casa dela. Minha mãe está muito séria, não está não mãe? Não! A senhora está bem? Estou bem! Agora eu não sei para onde é que vai aqui. Aqui, desce, mãe. A gente está chegando perto da casa da Tati, vou mostrar ali. Nós não vamos parar lá porque ela está trabalhando, mas é essa casa aqui. Ó, essa casa aqui é a casa da Tati, na cidade, ó. Essa aqui, essa primeira. Mas a gente, como ela está trabalhando, a gente vai vir aqui outra hora. Agora a gente está subindo lá em cima, que é a casa que a gente vai visitar. E aqui o movimento é assim, gente. Uma benção de Deus, o bicicleteiro que não sai do meio da rua, hein, mãe? O motoqueiro que corta a contramão. É, não, aqui é tudo bagunçado. É, a tensão tem que ser... Redobrada. Redobrada. Eu sou da Assembleia de Deus, aqui minha igreja. Agora a gente vai virar para cá. A gente já está no centro da cidade, viu, povo? Ó, vamos caçar uma sombra agora por aqui, mãe. Aqui não pode, não? Não, mãe, eu acho que... Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu faço, não, mãe. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, só renidos, pois seu sangue livra o pecado. Glória ao Filho, o munho amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro Redentor. Maravilhoso, Deus, neste momento nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai. Eu te louvo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua vontade venha a ser estabelecida neste lugar, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda enfermidade, que tudo aquilo que não Te pertence, Pai. Em nome de Jesus, toda fraqueza nos ossos, na mente, meu Deus. Em nome de Jesus, sustenta, ó Deus, o Teu filho, a Tua filha. Conceda a vitória, ó Pai. Sustenta, ó Deus, dê a Tua graça, ó Pai. Dê saúde, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal seja lançado por terra. Gente, missão cumprida. Nós estamos aqui briosa, porque é de calor. Nossa. Mas graças a Deus visitamos, fomos na casa dos nossos irmãos. Minha mãe até agora tá procurando uma sombra, porque aqui a vida... Mãe, aqui não tem não. Só se colar, mãe. Não, eu vou lá pra frente. Ah, tá. Nem que seja o pai dos pau, do outro lado da Bernatéu. E eu não deixo as caras no sol, não. Mas é isso, amores. Nós estamos indo embora agora. Minha mãe ainda tem que resolver umas coisas aqui no Guaraí. Mas eu já vou embora também. E que Deus abençoe você que tá aí do outro lado. Muito obrigada aí por você ter assistido. Dá tchau, pupa. Minha mãe quase não falou. Tchau, pessoal. Oi, pessoal. Ela dirigindo, gente. A concentração é só no volante. O cheiro lá.